Oi pessoal, hoje vamos fazer um creme de leite vegano super fácil e rápido de fazer com apenas dois ingredientes. Para vocês que são novos aqui no canal, meu nome é Catarina e eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. A receita de hoje na verdade é um ingrediente, mas eu preciso ensinar alguns básicos aqui primeiro, porque nem todo mundo mora em um lugar com tantas opções de produtos no supermercado e vocês precisam saber como substituir algumas coisas nas receitas que eu vou ensinar daqui para frente. Então, como sempre, não se preocupe em anotar nenhum ingrediente, porque eu deixei tudo anotadinho na descrição aqui embaixo. Você vai precisar de uma xícara de castanha de caju e se você só tiver daquelas quebradinhas, não tem problema. Eu pesei as duas opções em uma xícara e elas têm exatamente o mesmo peso. Deixe as castanhas de molho em água potável por pelo menos oito horas. Mas, se você tiver com pressa e esqueceu de deixá-las de molho, não tem problema. Você pode colocar elas para ferver por 20 minutos a partir do ponto de fervura, só que não se esqueça de colocar água o suficiente para elas não secarem. Depois que elas já estiverem macias, retire toda a água e coloque-as em um liquidificador com uma xícara e meia de água fria. No meu liquidificador, eu bati em potência média por três minutos, mas para a maioria dos aparelhos, eu aconselharia bater por cinco minutos em potência máxima ou até o creme ficar bem homogêneo. Então é isso, gente! O seu creme de leite vegano está pronto para ser usado em qualquer receita e foi fácil e rápido de fazer. Então, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, me conta como vocês usaram esse creme de leite, compartilha esse vídeo com alguém que possa estar precisando dessa receita e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal para a gente se ver semana que vem. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Então, tudo o que a gente vai precisar.